Olá! Seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9 Wender Silva. Acompanhe essa leitura, esta oração de Davi após ele vencer todos os seus inimigos. Acompanhe comigo. Pelo resplendor da sua presença, brasas de fogo se acenderam. Trovejou desde os céus o Senhor e o Altíssimo, fez soar a sua voz. E dissipou flechas e os dissipou, raios e os perturbou. E apareceram as profundezas do mar, os fundamentos do mundo se descobriram pela repreensão do Senhor. Pelo sopro do vento dos seus narizes. Desde o alto enviou-me e tomou, tirou-me das muitas águas. Livrou-me do meu poçante inimigo e daqueles que me tinham ódio, porque eram mais fortes do que eu. Encontraram-me no dia da minha calamidade, porém o Senhor se fez o meu esteio. Tirou-me para o largo e arrebatou-me dali, porque tinha prazer em mim. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos me retribuiu. Porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus, porque todos os seus juízos estavam diante de mim. E de seus estatutos me não desviei, porém fui sincero perante ele e guardei-me da minha iniquidade. Então Davi está aqui fazendo essa oração de reconhecimento de Deus para com ele. Davi, ele reconhece as vitórias que Deus o deu. Ele reconhece, ele fala das vitórias, das pelejas, de todas as bênçãos que Deus havia dado a ele. Ele reconhece, mas também Davi, ele fala da sua integridade para com Deus. Davi fala, olha, o Senhor me deu tudo isso. Mas foi por causa da minha sinceridade para contigo, da minha confiança, da minha integridade, porque eu guardei os teus juízes, as tuas palavras, os teus mandamentos. Eu afastei, eu não cometi iniquidade, eu não cometi pecados muito grandes e nem constantemente. Então Davi, ele agradeceu a Deus por tudo e ao mesmo tempo Davi estava expondo a sua fidelidade perante Deus. Que é o que você precisa fazer, meu querido. Às vezes você vai orar a Deus e você se coloca tão miserável, tão desgraçado, pobrezinho, coitadinho, pequenininho, lama, verme. E você se coloca só nessas posições diante de Deus. E Deus não está afim de ouvir esse tipo de palavras de sua. Deus, ele quer ouvir o que você tem de bom para falar com ele. Você dizer que você é verme, lixo, lama, barro, isso não interessa. Deus, ele quer ouvir você falar coisas edificantes, coisas construtivas. E Davi, ele falava coisas construtivas. Olha, Deus, eu sou fiel, eu sou sincero, eu tenho andado na tua presença assim, daquele jeito. Jó fez isso, Davi fez isso e outros homens da Bíblia fizeram isso. E eles não pecaram em dizer essas palavras. Pelo contrário, Deus os ouvia e Deus os abençoava. Se você quer ver mais sobre esta oração, acompanhe o vídeo de amanhã. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus.